A Floresta dos Números, número 6, mais uma história sensacional, na floresta cada animal tinha uma função importante na harmonia da floresta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, o número 1 era o corajoso leão, o número 2 era a ágil lebre, muito esperta ela, o número 3 o sábio corvo e assim por diante, mas o personagem principal desta história era o número 6, representada por uma alegre e sempre ocupada esquilo chamado 6. 6 vivia em uma árvore muito alto onde ele armazenava nozes que coletava todos os dias. Ele adorava ajudar os outros animais e era conhecido por ser muito generoso. No entanto, 6 tinha um pequeno problema, ele era um pouco desorganizado. Sua árvore estava sempre cheia de nozes espalhada por todos os cantos e isso acabava causando alguns transtornos, especialmente quando ele saía correndo para ajudar alguém e deixava nozes pelo caminho. Certo dia, os animais se reuniram para realizar a grande contagem dos suprimentos de inverno da floresta. Cada animal tinha que trazer sua parte para garantir que todos tivessem comida durante os meses frios. Quando chegou a vez de 6, ele correu para sua árvore, mas percebeu algo terrível. Suas nozes estavam todas espalhadas e ele não sabia quantas tinha. Como vou ajudar a floresta se não consigo nem contar minhas próprias nozes? Seis! Seis ficou muito preocupado. Ele sabia que precisava das suas nozes para ajudar a floresta, mas estava tão desorganizado que nem sabia por onde começar a contar. Os outros animais estavam ansiosos para começar a contagem e o tempo estava passando. Nesse momento, o número 3, o sábio corvo, voou até a árvore de Seis. Ele percebeu a frição do esquilo e com um olhar compreensível. Não se preocupe, Seis! Eu tenho uma ideia! Vamos usar a nossa criatividade para resolver isso! O corvo sugeriu que Seis organizasse as nozes em grupos menores. Cada grupo teria exatamente seis nozes. Assim seria mais fácil contar o total. Seis achou a ideia excelente e imediatamente começou a separar as nozes em montes de seis. Enquanto trabalhava o número 1, o corajoso leão, e o número 2, a ágil lebre, ajudaram a levar as nozes até seis. O leão usou sua força para transportar grandes pilhas, e a lebre, com sua agilidade, correu para buscar mais nozes que haviam caído pelo chão. Juntos, os animais organizaram todas as nozes de Seis em grupos de seis. Com a ajuda do corvo, Seis conseguiu contar rapidamente o número total de nozes que havia reunido. Ele ficou muito aliviado ao ver que tinha o suficiente para contribuir com a contagem da floresta. Finalmente, a grande contagem dos suprimentos do inverno foi concluída. Com sucesso! Todos os animais ficaram gratos pela ajuda de Seis e reconheceram seu esforço. Seis aprendeu uma lição importante sobre a importância da organização. E como pedir ajuda pode tornar as tarefas mais fáceis. Para celebrar todos os animais fizeram um grande banquete na clareira da floresta. Seis agora, mais organizado e confiante, estava feliz por ter contribuído e por ter amigos tão solidários. E assim, na floresta dos números, a harmonia e a colaboração entre os amigos continuaram a crescer. Seis nunca mais deixou suas nozes desorganizadas e sempre lembrava da importância de trabalhar em equipe e ser organizado. E todos viveram felizes e bem preparados para o inverno com Seis. Sempre pronto para novas aventuras e ajudando seus amigos da melhor maneira possível. Essa história foi sensacional! Inscreva-se no canal!